Lança sobre Deus Vem ver assim, na angústia ou na aflição Lembras quantas vezes Deus te levantou do chão? Os braços do Senhor estão abertos pra você Pede o que precisa e Ele te dará Pede sempre a Deus, em nome de Jesus A vitória é certa, pois Ele te ouvirá Nada te faltará É Deus quem te sustenta Nada te faltará Na paz ou na tormenta Contigo estará O Senhor é teu pastor Nada te faltará Os braços do Senhor estão abertos pra você Pede o que precisa e Ele te dará Pede sempre a Deus, em nome de Jesus A vitória é certa, em nome de Jesus A vitória é certa, pois Ele te ouvirá Nada te faltará Nada te faltará É Deus quem te sustenta Nada te faltará Na paz ou na paz ou na tormenta Contigo estará Contigo estará O Senhor é teu pastor O Senhor é teu pastor Nada te faltará O Senhor é teu pastor O Senhor é teu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor é teu pastor